Que tal concorrer uma viagem com tudo pago para o destino que você escolher? No aniversário da Ransos, você pode! Cada R$ 500 em compras, varia um cupom que poderá realizar o seu sonho de viajar. Para participar, realize compras a partir de R$ 500, na loja, no site ou no Televendas. Depois, faça seu cadastro em aniversario.ransos.com.br. Na tela, você deverá preencher com seus dados pessoais, como nome, CPF, endereço e outras informações importantes. Depois, é só cadastrar o número da nota fiscal e pronto! Seu cupom será gerado automaticamente. Você pode cadastrar quantas notas quiser, desde que as suas compras atinjam o valor necessário. Mas atenção! As notas não são cumulativas. Por exemplo, R$ 500 vale um cupom, R$ 1.000 dois cupons e assim por diante. Gostou? Não perca essa chance! O nome do ganhador sai no dia 5 de novembro de 2022 e será divulgado em todos os nossos canais de comunicação. Participe e boa sorte!